Voltamos à entrevista com Eduardo Jorge, ex-candidato a presidente, com um extenso currículo na área médica de saúde, foi secretário de saúde de São Paulo por duas vezes, e com currículo público invejável. Eduardo, você fez uma avaliação até muito interessante porque... É esse de amor à democracia, de fé na democracia, e com essas dificuldades de se quente e vive, nós vamos superar para mais democracia, nunca para menos. Nunca para recuar para regimes e soluções autoritárias, messiânicas, se achar que tem um pai do povo, uma mãe do povo que vai nos tutelar lá de Brasília, de cima para baixo, isso é péssimo. Isso é muito ruim, a experiência mundial, tanto da esquerda como da direita, é bom dizer dos dois lados, porque o século XXI é um século que deve deixar o século XX para trás. O século XX foi um século de ditaduras de esquerda e de direita que infelicitaram seus países pelo mundo afora. Isso é sempre uma coisa muito importante para a juventude. Eu digo, nos debates que eu participei, às vezes discuti com algumas candidatas muito jovens, eu dizia, mas você precisa ler a história, a gente precisa conhecer a história da humanidade dos últimos 200 anos. O que é que foi o capitalismo e o socialismo em termos de democracia e de ditadura? Para a gente, no nosso dia a dia, a gente ser sempre mais democrata, mas nunca menos democrata. Então, nós chegamos, então, no momento de dificuldade da democracia, que tem mesmo. Realmente, a gente vive um momento de crise assustador. Uma ansiedade das pessoas, segurança. Os governos democráticos, do Itamar Franco, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, eles foram governos que trouxeram avanços para a democracia e avanços em políticas sociais no Brasil. Mas, infelizmente, os últimos anos desse atual governo federal não foram bons. Ele se perdeu. Ele se perdeu em vários aspectos e, principalmente, no aspecto republicano, de como manejar uma coisa preciosa que são os nossos impostos. Isso é uma coisa sagrada. Quem está no governo municipal, no governo estadual, no governo federal, eles não têm máquina de fazer dinheiro, não. Eles arrecadam dinheiro do povo, do trabalhador, da família trabalhadora, da classe média, dos comerciantes, dos industriais. Portanto, eles têm que ter um respeito sagrado. É esse recurso que estão lá. Infelizmente, a verdade, essa que é a coisa mais chocante, principalmente nesses últimos anos do governo federal de Brasília, foi uma coisa de atitude não republicana no manejo desses recursos, que são recursos orçamentários do povo. De empresas estatais, como a Petrobras, que é mantida com dinheiro. Isso é dinheiro do povo. Então, realmente, a gente fica num ambiente muito tenso, o povo cada vez mais revoltado. Eu calculo hoje que, depois de uma eleição e que uma presidenta concorreu para a reeleição sem apresentar um programa, porque ela terminou a eleição e não apresentou um programa. Nós, do Partido Verde, um partido pequeno, com ideias grandes, mas um partido pequeno, nós publicamos no nosso programa em março de 2014. E eu ando com ele até hoje, para onde eu vou. São 32 páginas. A gente fala sobre reforma política, sobre questão de sustentabilidade, sobre energia, sobre agricultura, sobre alimentação, sobre política internacional, sobre previdência social, sobre saúde, sobre educação. Ela elegeu-se sem apresentar o programa. Elegeu-se na base do messianismo. Eu sou a mãe da pátria, tenho o apoio do pai da pátria, confie em mim, que vocês vão para o paraíso. Já estão no paraíso e vão para o paraíso ainda melhor. Ou seja, o povo foi iludido por uma política messiânica. Agora, o povo também tem responsabilidade. A gente tem que saber que o voto é uma coisa muito importante. A gente não pode se deixar enganar por demagogos, por gente que é manipulada por marqueteiros que ficam do outro lado, detrás do candidato, dizendo, fala isso, fala aquilo outro, não fala aquilo. A presidente Dilma, eu vi em alguns debates, eu estava junto dela, ela lia tudo. Até para se despedir do povo, ela tinha que ler. O marqueteiro não deixava nem 30 segundos para se despedir do povo brasileiro que o debate vai encerrar. Ela lia. O marqueteiro não deixava ela se despedir do povo, ela mandava ele ler. Mas o povo votou. Votou e elegeu. E a eleição é sagrada também. O dinheiro do povo é sagrado, mas o voto, a eleição é uma coisa sagrada. Ela foi eleita. O povo errou. Eu acho que o povo errou, mas elegeu. Então, a gente tem que ter muito cuidado na democracia de como vai resolver essa crise. Elegeu uma pessoa que não tem condição de governar, mas tem quatro anos de mandato. Como nós vamos resolver uma crise dessa? Essa é a questão. Ela tem contra ela 85, 90% do povo do Brasil. É uma coisa impressionante. Eu fui nessa manifestação, a primeira lá de março do ano passado, eu fui. E fui nessa desse março desse ano. A economia brasileira é como se você tivesse 15 anos sem governo. Ela já gastou um terço do mandato dela e não começou a governar. Então, é isso. Os comerciantes com dificuldade, empresários falindo, trabalhadores desempregados, o país parado, o país sem esperança. Agora, como resolver isso democraticamente? Essa que é a questão. Porque, como resolver isso democraticamente? Essa que é a discussão. É difícil. Primeiro, eu faço sempre essa reflexão. O povo elegeu. Foi uma diferença muito pequenininha, mas elegeu. Então, é preciso pensar muito bem. Por que que votou nela, pelo amor de Deus? Se já tinham sintomas de que essas coisas, desse apodrecimento estava acontecendo. Já havia sintomas. Mas aconteceu. Então, nós temos que discutir dentro da democracia como resolver. Se nós fôssemos parlamentaristas, seria muito tranquilo. Tem até uma emenda. Uma emenda é minha. Eu, quando era deputado, em 1995, eu insisti que o Brasil tem que voltar a discutir a história do parlamentarismo, porque o presidencialismo é um regime muito centralizador e autoritário. 70% do dinheiro arrecadado pelo povo está na mão de Brasília. Muito concentrado. O presidencialismo é uma espécie de reizinho que é eleito de 4 em 4 anos. Ele tem 70%. Um prefeito, não quero falar uma cidade linda como Vitória, como Vila Velha que eu estou vendo aqui, mas eu tenho pena dos prefeitos. Porque 75% do dinheiro fica na mão do presidencialismo imperial de Brasília. Então, é assim. Como é que você vai enfrentar uma crise num quadro desse tipo? E não cair em tentações messiânicas nem autoritárias. O Brasil, então, eu tenho discutido isso muito dentro do PV. Mas a legislação fala de vários mecanismos. É isso que eu vou apontar. Eu não sou político profissional. Eu sou médico, isso que eu falei aqui, concursado e trabalho batendo ponta ainda na Secretaria de Saúde do Estado como funcionário, como médico concursado. Mas vou nas reuniões de diretório, tenho ajudado o PV nessa discussão, porque eu tenho uma... Hoje, depois que eu saí do Partido dos Trabalhadores em 2003, portanto, não sou o responsável... Pois é, você teve uma passagem... Eu fui da direção 20... Eu fui fundador e fui da direção 20 anos. Você saiu justamente no momento que... No ano que ele entrou, por quê? Porque eu já... Que estava mais atraente, né? Isso aí, no ano que ele entrou com a presidência, foi em 2003. Porque, pela minha experiência, eu vi que eu não podia mais confiar na direção daquele partido, pelo qual eu dei boa parte da minha vida, né? E sei que tem muita gente boa, muita gente honesta. Mas eu lá de cima, vendo o ambiente, eu não podia mais pedir voto para ele. Então, ele entrou na presidência, eu me desfiliei. E fui para o Partido Verde, porque eu acho que é um partido de futuro, é um partido de futuro e do futuro. Eu tenho filhos, tenho netos. Então, qual é a minha discussão dentro do Partido Verde? Inclusive, a minha posição foi aprovada na reunião do diretório de agosto do ano passado. Nós temos cinco caminhos dentro da democracia, nesses próximos dois terços de mandato que ainda restam para ela. E quais são? Porque veja, né? Vamos imaginar isso. Olha, já se passou um terço do mandato e as coisas só pioraram, né? Ela tem ainda dois terços de mandato. O primeiro caminho é a renúncia. Ela pode renunciar. Dizer que não tem condição de governar, porque ela não tem. Ela não está tendo. Ela não está reunindo condições de governar. Não tem capacidade de reunir gente capaz também para ajudá-la a governar. A renúncia é o um. O dois é o impeachment. O impeachment é uma solução constitucional. Essa história, não vai ter golpe, não vai ter golpe, é blá, blá, blá. É conversa fiada do Partido dos Trabalhadores. O impeachment é uma solução constitucional. Eu fui do PT muito tempo, na época que o PT pedia impeachment para todo mundo. Impeachment para o Colo, impeachment para o Itamar, impeachment para o Fernando Henrique, impeachment para o presidente do Corinthians, impeachment para o presidente do Flamengo, para tudo. Podia. Agora, para ele, não pode. É golpe. O impeachment é uma questão constitucional. Agora, tem regra, que como eleição é uma coisa sagrada, você tem que tratar o sagrado de forma muito delicada. Tem regras. Eu tenho que apresentar o pedido de impeachment. Tem que estar embasado. Esse pedido de impeachment vai ser discutido. Ela vai ter direito de defesa. Tem o rito da democracia. Não é assim. Isso que eu dizia, inclusive, aos rapazes lá em março do ano passado, na manifestação. Vocês estão dizendo impeachment já? Mas não existe impeachment já. Existe um processo democrático, né? Que a pessoa, inclusive, tem que ter direito de defesa. A presidência tem que ter direito de defesa. Agora, estamos chegando no momento que ele vai começar a tramitar. E tem que ser uma tramitação correta. Tem a acusação, que é assinada por L. Bicudo, que é um outro fundador do Partido dos Trabalhadores. Uma lenda aqui no Brasil. Um homem de coragem. Um jurista sem mácula, né? Então, vamos embora. Se o L. Bicudo assinou, é bom ler com cuidado. Eu conheço eu, velhinho, está com noventa e tantos anos, mas totalmente ilúcido. Então, se o L. assinou, que é uma lenda, vamos dizer assim, da redemocratização brasileira, foi fundador do Partido dos Trabalhadores com a gente, é bom ler. Mas é uma coisa que tramita com direito de defesa, não é uma coisa assim de imediato. Isso eu dizia em março do ano passado, já estamos um ano depois. Mas é uma possibilidade. A terceira possibilidade é o TSE julgar as contas irregulares e chamar uma eleição direta já nova, agora esse ano. Essa questão é praticamente... Essa é a terceira possibilidade. O TSE está examinando, porque há vários indícios que a campanha dela não foi regular. E se for esse ano a decisão do TSE, tem que ter eleição imediata. Se for a partir da segunda metade do mandato, a eleição seria indireta no Congresso por dois anos para poder chegar em 18. Mas também o TSE, Almi, tem seus ritos, tem que avaliar as provas. Não é assim de sopetão, não é uma decisão política, é uma decisão jurídica. E a decisão jurídica tem um ritmo e um tempo diferente do tempo político. Essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade, que é a mais provável, infelizmente, é a gente ir se esfarrapando até 28 com ela no governo. Não dá impeachment, não dá renúncia. O TSE não chega à conclusão de que houve alguma irregularidade capaz de anular a eleição. E o custo social. E as falências, e os empresários fechando, e os trabalhadores desempregados, e a mãe de família. Esse é o mais grave. Esse é o mais grave, mas é o cenário mais provável. O governo ainda tem recursos de sustentação política, inclusive dentro do Congresso, capaz de barrar o impeachment. Se o povo não ficar muito atento, ela tem mais recursos lá. A comissão do impeachment, inclusive, tem. Está meio a meio. Meio a meio. E ela tem mais, hoje ainda, tem mais votos do que os favoráveis ao impeachment. 40 a 25. Portanto, o TSE, ela não tem jurisprudência, o TSE pode decidir. Mas quando o TSE vai decidir, ninguém sabe. Então, a quarta, que é a gente ir esfarrapado e sofrendo até 18, por aquele erro que a gente cometeu em 2014, é a mais provável. A gente tem que ter coragem de dizer isso para o povo. E a quinta, que era a solução que eu estava tentando, e durante um ano eu tentei, desde março do ano passado, mas agora eu estou vendo que ficou muito difícil, era ela se afastar do PT. Ela se desfiliar do PT. Ela chegou a quase fazer isso, né? Ela ensaiou aí para o PDT. Mas eu falei isso em março do ano passado. Lembro porque eu apanhei dos dois lados. Apanhei muito dos dois lados. O único partido que aceitou essa ideia foi o PV, que aprovou essa ideia na sua reunião de diretório em agosto. A ideia era uma ideia de transição, fazer uma coisa semelhante ao que Itamar Franco fez, que pegou uma coisa muito grave, uma crise muito grave depois do impeachment do Collor, e conseguiu, em dois anos, fazer uma transição e chegar a uma nova eleição. O povo não valoriza muito o Itamar, mas o Itamar foi um grande presidente e fez essa transição de dois anos. Então, qual era a minha ideia? Repetir um pouco o que Itamar fez com ela. Ela se afastava do PT para deixar as investigações correrem mais livres, sem interferência nas investigações. Não interferia nas eleições de 16 nem de 18 e se concentrava num programa de emergência para tentar consertar as coisas erradas que fez. Mas essa praticamente está descartada. Pedir apoio dos partidos de oposição para ajudá-la e formava um governo de coalizão para fazer um governo de emergência entre 15 e 18. Essa era a possibilidade e a gente insistiu com isso. Chegamos, inclusive, a mandar uma mensagem para ela. Então, chegamos a mandar essa mensagem para ela, para abrir uma discussão com ela. Ela não quis conversar conosco. Não quis conversar. Partido pequeno. Veja que era uma solução conciliadora e, em momento nenhum, era uma solução de conivência com as irregularidades. Porque um pressuposto nessa solução 5 nossa era que a justiça era deixada livre para trabalhar e fazer o seu trabalho, a investigação e o julgamento. Porque a justiça tem seu ritmo próprio. Na democracia, a justiça tem o ritmo próprio. A justiça não pode nem submeter às ingerências do Planalto, nem também o que a rua exige dela. Da investigação, da justiça. E, por causa disso, na democracia, a justiça, insisto, nem pode ficar ajoelhada diante do presidente, mas também a justiça não pode fazer o que eu grito na rua. A justiça tem que ter prova, tem que analisar, tem que ter seu tempo. Tem que ter seu tempo. Então, essa era a saída. Mas essa saída ficou muito mais difícil. Agora, com essa... A presidenta, infelizmente, resolveu dobrar a aposta e levar o ex-presidente para dentro do governo. É, isso foi justamente ao contrário desse quinto... Exatamente. Foi uma afronta. Depois que eu tenho... Um ano depois da grande manifestação de março de 2015. Eu tenho, em março de 2016, uma manifestação como nunca houve na história do Brasil. Ela dobra a aposta contra o povo. Foi isso que ela fez. E o pior é que é isso, né? Tinha um governo com a cabeça dura dela e agora você tem um governo com duas cabeças. E mais. O ex-presidente vai ficar no andar acima do dela. É ele que vai mandar no governo. Se essa tramitação jurídica aí... É, mas veja que coisa simbólica, né? Ela está no andar de baixo e ele está no andar de cima. Então veja que confusão essa mulher está aprontando. Com 85%, 90% do povo com raiva dela, contra o governo, ela dobra a aposta contra o povo. E sucesso aí na sua caminhada. Obrigado, homem. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto